Você já parou pra pensar que só sobrou você? Aquele amigo que jogava com você todos os dias parou Seu primo, que sempre que vocês se encontravam, vocês jogavam a tarde inteira juntos Os membros da primeira guilda que você participou, aquela lá do comecinho A maioria deles já pararam faz tempo Aquele grupinho de amigos que jogava antes, de todos eles só sobrou você Você ainda tá jogando esse jogo por quê? Você ainda sente a mesma coisa que você sentia antes quando você jogava com seus amigos, com seus primos E vocês pegavam mestre, davam buiá É o mesmo sentimento de antes? Talvez a gente tá aqui jogando ainda todos os dias, passando raiva, se estressando Porque a gente sabe que se a gente parar de jogar o Free Fire Vai ser como se a gente estivesse enterrando de uma vez por todas uma das melhores épocas da nossa vida E é muito louco pensar que tudo na vida tem um final Um dia a gente vai entrar no Free Fire pela última vez A gente vai jogar a nossa última ranqueada A gente vai se despedir dos nossos amigos pela última vez E a gente nem vai perceber Pra alguns esse dia já chegou faz tempo e já até virou passado Pra outros ainda vai demorar muito pra chegar esse dia Mas a verdade é que o Free Fire marcou todo mundo que um dia jogou pelo menos uma partida O jogo pode até tá passando por um momento difícil E talvez esse momento difícil faça esse jogo morrer Mas todos os momentos, as memórias e as histórias que a gente construiu aqui dentro desse jogo São imortais e vão continuar pra sempre guardado dentro de nós O que é que o Free Fire marcou todo mundo que um dia jogou pelo menos uma partida de nós O que é que o Free Fire marcou todo mundo que um dia jogou pelo menos uma partida de nós O que é que o Free Fire marcou todo mundo que um dia jogou pelo menos uma partida de nós